Chega na segunda etapa, você faz três alterações, preenche mais o meio de campo, começa a funcionar melhor, tanto é que o Arano e o Guga começam a explorar mais as laterais. Eu queria saber de você, seu Atlético, na primeira etapa, faltou isso, uma construção no meio de campo e um pouco mais de agressividade. Bem, boa noite. As propostas, né, elas passam a ser boas ou ruins conforme o desempenho dos jogadores no campo, né? E o resultado final, que é sempre o principal. Nós trabalhamos com o Hever em duas situações. A primeira, ele como um terceiro zagueiro, e quando eu vi que o São Paulo estava no mesmo sistema, nos espelhando, fazendo uma marcação muito forte e individual, o Hever passou a ser volante. Então, ele jogou do lado do Jair, desculpe, do lado do Alan, do lado do Natan, e nós jogamos o Zarate um pouco mais para o lado. Foi onde a gente conseguiu criar alguma jogada, ter uma posse de bola maior. Nosso primeiro tempo, nós tivemos 60% de posse. Depois, na segunda etapa, nós voltamos com o Hever fazendo isso, mas liberando bastante o Alonso, que era quem sobrava para o jogo. Esse tipo de jogo, um jogador que tenha uma liberdade para sair, você tem que aproveitar. E aí, a gente aproveitou com o Alonso, e com isso, quando o lateral tinha que sair no Alonso, sobrava o Arana, e ele teve algumas possibilidades, algumas situações, né? No segundo tempo, quando a gente fez as mexidas, lógico, nós mudamos o sistema, pusemos a rodar jogadores que supostamente nós descansamos, vocês sabem a razão, e a gente encorpou mais no jogo, né? Nós tivemos um gol impedido, que foi uma jogada bonita, nós tivemos uma bola na trave com o Arana, uma grande defesa do Volpi, o chute do Hulk, a outra diagonal do Vargas, e nesse tipo de jogo aqui, uma marcação forte, forte como o São Paulo faz, uma dessas bolas que tivesse entrado, a proposta, eu acho que seria a outra também, do São Paulo, e poderíamos ter feito a vitória. Mas, a gente tem que pensar também em coisas boas. Você jogar seis pontos com o São Paulo e somar quatro, é bom, se quando começar o campeonato, te fizerem essa oferta, você vai aceitar. É mais um jogo de invencibilidade, são quatorze, é mais um jogo sem tomar gol. Ah, tem dois que não fazem gol, sim, mas na casa do Palmeiras e na casa do São Paulo. O que a gente tem que entender é que nenhum dos adversários foi superior a nós, foi no mínimo igual, no máximo igual. Então, é isso que te deixa seguro que a gente está no caminho certo e que, nesse campeonato, quando você sai como visitante, um time grande como o São Paulo e tantas outras equipes, você, se você não puder ganhar, se você levar um ponto para casa, de repente é um ponto que você abre na rodada e lá na frente pode fazer a diferença. Cuca, boa noite. Cláudio Rezende, da Rádio Tatiaia. Eu queria fazer a pergunta sobre esses dois jogos do 0x0. O Atlético teve, se a gente pegar o padrão do Galo, menos oportunidades nesses jogos, principalmente aquele jogo contra o Palmeiras, mas hoje também mais só no segundo tempo. E agora, terça-feira, precisa de fazer gol, né, Cuca? O Atlético só se classifica com gol no Mineirão. É algo que você vai trabalhar aí, é uma questão que até terça-feira o time tem que melhorar nesse quesito aí para esse jogo decisivo? Não, boa noite. Mas, claro, você jogou com o Palmeiras, na casa do Palmeiras, e jogou com o São Paulo, na casa do São Paulo. São boas equipes, você não vai ganhar todos os jogos, né? E a proposta da gente, ela é uma num tempo, é outra no outro, muda-se dentro do próprio jogo. Ah, por que criou tão pouca chance? Porque os adversários são bons, porque eles marcam muito bem. E isso se bobear, eles te fazem gol. Então, é por isso que nós não vencemos e não fizemos gol. Não é assim, né? Você tem que vir aqui e ganhar do Palmeiras, perdemos o pênalti, criamos chance para ganhar do Palmeiras, finalizamos mais, tivemos o controle do jogo. Hoje, se não tivemos tanto o controle do jogo, tivemos mais finalizações, tivemos alguns desajustes, né? Lógico que muito em função de jogadores que não estão tendo tantas oportunidades, então se perde um pouco do conjunto. Mas, se você vê, a gente conseguiu rodar bem, conseguiu dar um descanso a mais para quem precisava, conseguiu dar uma rodagem a mais para quem precisava. Eu acho que está tudo dentro de um contexto. Ô, Cuca, boa noite, Igor da 98FM. Apesar aí do empate no Atlético, ainda abriu um ponto a mais de vantagem em relação ao Palmeiras, que é o vice-líder do campeonato, pensando, igual você mesmo colocou, poupando os jogadores aí para esse jogo contra o Palmeiras, descansando eles para o jogo decisivo da Copa Libertadores. Com essa convocação e a possibilidade de adiamento, qual que é o seu pensamento em relação a essa possibilidade de adiamento de jogos, de repente acumular mais jogos lá na frente, ou é melhor agora dar uma descontada na cabeça desses jogadores também nesse período sem jogos? O que você imagina em relação a essa possibilidade que a CBF colocou aí, de adiamento de jogos com os clubes? Sim, sim, sim. Essa é uma pergunta muito boa, né? Ela não tem nada a ver com o jogo de hoje, mas tem a ver com o campeonato. O que que eu entendo? Sabe assim, eu, a coisa que eu mais quero é que as datas sejam respeitadas, que se chegue dia 5 de dezembro e acabe o campeonato. Ah, nós há um tempo atrás, a gente poderia não ter jogado e ter esperado os selecionáveis voltarem. A gente não fez isso, a gente jogou, nós jogamos. Então, eu acho que o campeonato não precisaria ser interrompido nesse momento, teria que ser dado continuidade, porque não existem só duas ou três equipes, como estão sendo convocados de duas ou três equipes, quatro, tem mais dezesseis que, de repente, perdem um momento bom que vivem e é assim. Então, eu entendo que se a gente puder seguir o campeonato, eu não quero ser antipático e nem desagradável com ninguém, é a minha opinião. A gente tem que respeitar as datas, porque vai passar. Não tem como adiar agora três rodadas e acabar dia 5. Aí vai acabar dia 15, aí o ano que vem o calendário já fica espetado, que já foi espetado esse ano, esse ano era 30 de janeiro, estava se jogando a final da Libertadores. Já perdeu-se o mês. Aí vai entrar um processo de não ter 30 dias de férias, aí uma coisa vai acumulando em cima da outra. Boa noite, Cuca. Aqui é o Vital, da Rádio Inconfidência e da Rede Minas. Hoje, o nosso comentarista, Cuca, avaliou o jogo feito pelo São Paulo, a postura do adversário, muito parecida com a que foi a do Palmeiras na última terça-feira. Queria saber se você concorda com isso. E como o Atlético teve uma série de 14 jogos fazendo gols interrompida por Palmeiras e São Paulo, e pensando também, é claro, no jogo da terça, em que o gol vai ser fundamental, se de algum modo, Cuca, a gente pode dizer que os adversários aprenderam a neutralizar aquele ponto forte do Atlético, que era fazer muitos gols. Opa, boa noite, nada. Mas é o que eu falei agora há pouco, né? A gente não pode ficar triste, decepcionado, porque isso empata fora com o Palmeiras e empata fora com o São Paulo, tendo um desempenho no mínimo igual aos adversários, no mínimo igual. A gente não pode ficar triste, né? São duas grandes equipes que neutralizam muito bem o adversário, que tem a velocidade e te envolvem se você der esse contra-ataque. Então a gente tem que tirar as coisas positivas também de jogos assim. É mais um jogo que você não toma gol. Ah, mas terça-feira tem que fazer, mas é outro jogo, é outra história, não é o jogo fora de casa, é o jogo em casa. Mas também a gente sempre foi equilibrado e a gente vai ser assim na terça-feira também. E só Deus sabe o que vai acontecer. O importante é nos prepararmos bem, física, técnica e mentalmente para esse jogo. Isso que é o mais importante de tudo. E a gente tem feito as coisas certinhas, né? Sempre, cada jogo que tem, é um risco de você ter lesão. Hoje a gente não teve o Savarino, não teve o Keno, não teve o Tietê, não teve o Diego Costa. Guardamos o Mariano, guardamos o Jair, guardamos o Nátio. São jogadores importantes, né? Tiramos o Vargas antes, tiramos o Alain antes, o Zarate, o antes. Então a gente conseguiu levar um bom resultado para casa e já pensando no futuro também.